Olha eu aqui de novo, Mauro Beni, direto de Roma, na Itália, para vocês que estão aqui na playlist Itália para Brasileiros. Eu gravei um vídeo lá na Vila Borghese, caminho de volta para pegar o metrô aqui na Piaça de Espanha. Olha só o que eu encontrei. Todo mundo sentado na escada, olha que beleza. Hoje pode. Olha aí pessoal, hoje 23 de agosto de 2020, domingão, hoje pode sentar na escada. Hoje pode sentar, pode descansar, pode ver o pôr do sol, pode ficar tranquilos, podem ficar tranquilos. Olha aí, que beleza. Piaça de Espanha, Roma, Itália, 23 de agosto. Estou com o celular na mão aqui. Esses dias eu postei um vídeo das autoridades chamando a atenção das pessoas que estavam, às vezes até brincando na fonte, ou comendo lanchinhos sentados aqui de boa, ou sentados na escada, terminantemente proibido uns dias atrás. E hoje vocês veem que está tudo liberado. Olha que beleza. 130 e poucos degraus. Uma subidinha bem interessante, que vale a pena quando vier pra cá, subir ou descer. Beleza pessoal? Pinzinho de domingo aqui. Sol já se pôs praticamente, aquele lusco-fusco. E é isso aí, mais um pouquinho da escada pra vocês. Esse mundão que eu gosto, está tudo liberado. É, mas não tem ninguém comendo, né? Vamos combinar. Sem tapote. Eu acho que eu já sei por quê. É porque hoje é domingo, pessoal. Domingo pode tudo. Vamos dar uma trégua também, né? Domingão. Dia de relax. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like nesse vídeo, comentar se quiser, compartilhar. E a gente se vê no próximo. E a gente se vê no próximo.